Cê é louco tiozão, eu sou MCDL Cê tá pegando amor na rua, pegando amor na rua Até que é gostoso, mas vale porra nenhuma Tá pegando amor na rua, pegando amor na rua Aquele que pega de jeito, te leva pro céu e te deixa na lua Eu sou MCDL Vintinho viola na guitarra, mano Tá louco, é? Vai, ó não, fogadão, é nóis Pega da cabeça aqui, ó Carinhosamente transmissível Você corre o risco de pegar sem perceber Cuidado porque pode virar vício É tão gostoso machucar e dar prazer Começa no carinho, falando no ouvidinho Te chamando de bebê Vai te dando um carinho, te chamando de bebê Vai te dando um carinho, te chamando de bebê Até que é gostoso, mas vale porra nenhuma Tá pegando amor na rua, pegando amor na rua Até que é gostoso, mas vale porra nenhuma Se é louco, cê é louco, tá louco na rua? Pode passar? É nóis, pode passar? Começa no carinho, falando no ouvidinho, te chamando de bebê Vai te dando um papinho, ilude tão fofinho, cuidado vai pegar você Quanto menos perceber você vai tá Pegando amor na rua, pegando amor na rua Até que é gostoso, mas vale borra nenhuma Tá pegando amor na rua, pegando amor na rua Aquele que pega de jeito, te leva pro céu e te deixa na lua Tá pegando amor na rua, pegando amor na rua Até que é gostoso, mas vale borra nenhuma Tá pegando amor na rua, pegando amor na rua Aquele que pega de jeito, te leva pro céu e te deixa na lua Tá pegando amor na rua Cê é louco, tiozão Vem pro boteco do MC DL Falando de amor, tá ligado? Cê é louco, tiozão Eu sou MC DL Vem aqui, novinha louca, pra minha casa, mano Vem pro meu barraco, tá ligado? Ô, novinha louca, vem aqui pra minha casa Se eu te pegar, tu vai ficar apaixonada Vai jogar um chá, pra tu relaxar Se eu te pegar, você vai se apaixonar Da minha boca, tu não vai ouvir te amo Bandida da quebrada, bota tudo no malandro Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bom Eu treva poucas ideias, por uma louca, tô sentando Ô, soca, soca, dinha, que delícia, vai socar Eu sou vento e o TF cai de boca, bicho Ô, soca, soca, dinha, que delícia, vai socar Eu sou vento e o TF cai de boca, bicho Ô, soca, soca, dinha, que delícia, vai socar Eu sou vento e o TF cai de boca, bicho Ô, soca, soca, dinha, que delícia, vai socar Eu sou vento e o TF cai de boca, bicho Ô, novinha louca, vem aqui pra minha casa Se eu te pegar, tu vai ficar apaixonada Vai jogar um chá, pra tu relaxa Quando eu te pegar, você vai se apaixonar Da minha boca, tu não vai ouvir te amo Bandida da quebrada, bota tudo no malandro Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava bom Eu treva poucas ideias, por uma louca, tô sentando Ô, soca, soca, dinha, que delícia, vai socar Anda pro vento e o TF cai de boca, bicho Ô, soca, soca, dinha, que delícia, vai socar Anda pro vento e o TF cai de boca, bicho Ô, soca, soca, dinha, que delícia, vai socar Anda pro vento e o TF cai de boca, bicho Eu e eu se diz, o moral dos paligões E aí, como é que é, como é que é, bicho Na, 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 na Tá louco, mano, aí vem se ver metendo louco nos bagulho E aí, tá ligado? É teu swing louco, é um verbo fenético Eu já não paro de lembrar Do dia em que ficamos Você gostosa, vem sarrando, eu empolguei O pau ficou brincando Confesso, me apaixonei Oh, com sua boca de veludo Você quicando e olhando pro papai Olha só que absurdo E vai sentando, vai, 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 vai Pro papai Não para, não, não para, não Vai sentando, vai, 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 vai Pro papai Não para, vai, não para Ô vai quicando, vai, 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 vai Ô vai quicando, vai, ô vai quicando, vai, 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 vai Pro papai, só uma trrrrrrota Cê é louco, tio Zá, eu sou MC DL Aqui na minha guita, mano, bitinho, viola, tá ligado? Vem pegando a guitarra e rebola, mó pai, eu nesse guitarista, tá louco Eu já não paro de lembrar do dia em que ficamos Você sarrando bem gostosa, eu empolguei O pau ficou trincando Confesso que me apaixonei com tua boca de veludo Você quicando e olhando pro papai Olha só que absurdo E vai sentando, vai, 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 vai Pro papai Não para não, não para Ô vai quicando, vai, 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 vai Pro papai Ô tá gostoso demais Ô vai sentando, vai, 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 vai Pro papai Não para não, vai Ô vai quicando, vai, 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 vai Pro papai Cê é louco, tio Zá, um brrrrrr Alô, vintinho, viola Ô, idade do fogadão e espagão O motão dos paredores Três, quatro, gravações Tá louco, merma Não para não, mina, tá gostosa demais Tá louco Nossa louca E ela naquele sobe e desce Três, zé, merda, tá ligado Absoluto entretenimento Hoje eu não quero amor Eu quero putaria Meter o pau com força Empurrando a minha calcinha Tá doendo novinha 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 Se liga aqui, ó Hoje eu não vou botar Eu vou socar tudo em você, mulher Hoje eu não vou botar Eu vou socar tudo em você Hoje eu não vou botar Eu vou socar tudo em você Na agressão não Aqui, ó Eu vou botar Mas não vou machucar Eu vou botar, mas não vou machucar Eu vou botar, mas não vou machucar Aí ela deu um papo aí, ó Hoje eu não quero amor, só quero putaria Meteu o pau com força empurrando a minha calcinha Tá doendo, maninha? Oi! Tá doendo, novinha? Mó baiana, isso aí que eu meti, maninha, man Maxo Elcidense, o mural de Nova Canaã, Bahia Tá doendo, novinha? Tá doendo, novinha? Tá doendo, novinha? Tá doendo, novinha? Tá doendo, só lá gruta Cê é louco, tiozão A mina vigia no Guaraná, meu O maior carinho assim, tá ligado? Aí a mina, falou que era esse pago de putaria aí, ó Hoje eu não vou botar, eu vou socar tudo em você, mulher Hoje eu não vou botar, eu vou socar tudo em você Hoje eu não vou botar, eu vou socar tudo em você, mulher Hoje eu não vou botar, sem agressão aqui, ó Vou botar, mas não vou machucar Eu vou botar, mas não vou machucar Eu vou botar, mas não vou machucar Eu vou botar, vem, fala aí, minha barra Hoje eu não quero amor, eu quero putaria Meteu o pau com força, empurrando a minha calcinha Tá doendo, manhinha? Oi? Tá doendo, novinha? Tá doendo, novinha? Pô, os caras da Bahia me ensinam esse pago de manhã aí, mano Oi? Tá doendo, novinha? Oi? Tá doendo, novinha? Tá doendo, novinha? Tá gozando gostoso porque tô sem camisinha Tá doendo, novinha? Que isso, mano? Tá louco, hein? Sala e entranta O nome é MCDL E o swing cascatinha, tá ligado, não? Tá ligado Absolute entretenimento Esse bagulho de chorar, de reclamar pra poder comer Só funciona com criança recém-nascida, tá bom? O bagulho é o seguinte Pela visão Então pode vir que nós é cria Rubi é o Bix Não reclama não Aê! Que nós é peitinha do peito e do bundão Então soca, soca no rabetão Toca com pressão Eu vou socando no rabetão Socando com pressão Eu soco, soco no rabetão Socando com pressão Que nós é peitinha do peito e do bundão Então soca, soca no rabetão Toca com pressão Eu vou socando no rabeitão, soco com pressão Soco no rabeitão, eu vou socando com pressão E nós é pretinha do peito e do gudão Então soca, soca no rabeitão Soca com pressão E nós é pretinha do peito e do gudão Então soca, soca no rabeitão Soca com pressão Soco, soco no rabeitão Márcio Belsipiras, o Mural de Nova Canal, Bahia Soco com pressão Soco no rabeitão, eu vou socando com pressão Soco no rabeitão, soco com pressão Cê é louco, tiozão, só lá truta E eu sou MCDL E eu sou Henrique Cascadinha, tá ligado não? A de solo de entretenimento Cê é louco, hein? O Biel Bix, não reclama não E nós é pretinha do peito e do gudão E nós é pretinha do peito e do gudão Então soca, soca no rabeitão Socando Toca com pressão E nós é pretinha do peito e do gudão Então soca, soca no rabeitão E eu sou Henrique Cascadinha, o Mural dos Paredões Eu vou socando no rabeitão Socando com pressão Cê é louco, tiozão As minas não param de beijar Guaraná, tá ligado? Nananananana Renética, tá ligado? 3, 4, gravações Eu peço carona pro motor E vou até o metrô Pra poder te dar um beijão Sei que sou neguinho favelado Não tenho tostão furado E sua mãe não vai curtir Vida de bandido eu não quero E de MC espero um dia poder explodir E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Tamo na bala do funk, moleque guerreiro Pôs porrado cheio de dinheiro Eles que veio eu desacreditar Passou uma cota agora Tamo na bala do funk, moleque guerreiro Pôs porrado cheio de dinheiro Eles que veio eu desacreditar Passou uma cota agora que é colar Passou uma cota agora que é colar E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Eu peço carona pro motor Vou até o metrô Pra poder te dar um beijão Sei que sou neguinho favelado Não tenho tostão furado E sua mãe não vai curtir Vida de bandido eu não quero E de MC espero um dia poder explodir E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Tamo na bala do funk, moleque guerreiro Pôs porrado cheio de dinheiro E aqueles que veio eu desacreditar Passou uma cota agora que é colar Ah, 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 ah Ai, bebê, você sabe que eu quero com você Se vai gostar, não vai se arrepender Tá aqui pro DL que você vai ver Tá aqui pro papai da Rá, venha Pés que eu te dou, pés chamando de amor Pés que eu te dou, pés chamando de amor Pés que eu te dou, pés chamando de amor Pés que eu te dou, pés chamando de amor Pés que eu te dou, pés chamando de amor Pés que eu te dou, pés chamando de amor Pés que eu te dou, pés chamando de amor Pés que eu te dou, pés chamando de amor Eu sou MC DL Achou aí não, 3, 4 gravações Pai, bebê, você sabe o que eu quero com você Cê vai gostar, não vai se arrepender Daqui pro pai, daqui cê vai ver Daqui cê vai ver Pés que eu te dou, pés chamando de amor Pés que eu te dou, pés chamando de amor Pés que eu te dou, pés chamando de amor Pés que eu te dou, pés chamando de amor Pés que eu te dou, pés chamando de amor Me tá gostosa Eu sou MC Belli E eu sou Henrique Cascatinha, tá ligado ou não? Na, 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 na Explode o paculho Cê é louco, tiozão MC Belli, Swing, Cascatinha Tamo de volta, então vamo relembrar Então vem que é aqui, ó Esse é o novo movimento É mais ou menos assim Eu vou sarrando na novinha A novinha sarro em mim Eu sarro nela Ela 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 sarro em mim Na, 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 na Vem aqui, ó Quando eu chego em casa A mulher já tá sentada Taca, 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 taca Ela sempre me ataca Maxo Elson Sou moral de Nova Cana Banha Ela sempre me ataca Ela sempre me ataca Taca, 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 taca Assim, ó Eu saio com a rapaziada De rolê pra comer água Eu saio todo dia Só chego de madrugada E quando eu chego em casa A mulher já tá sentada Taca, 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 taca Ela sempre me ataca Taca, 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 taca Ela sempre me ataca Taca, 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 taca Ela sempre me ataca Vamos lançar mais uma brava aqui, ó Se eu não comer Vem outro e come Se eu não comer Vem outro malandro e come Se eu não comer Vem outro e come Se chega, nós pega mesmo Que nós é sujeito homem Se eu não comer Vem outro e come Se eu não churrar Vem outro malandro e come Se eu não comer Vem outro e come Nananá, 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 nananá Só vai trocar O moral dos palidões É louco, tiozão As minas vão beijar Agora nada, tá ligado? Eu sou o Mr. L Eu sou o Henrique Cascadinha É nóis Pode pá Eu sou o Henrique Cascadinha Eu sou o Henrique Cascadinha Eu sou o Henrique Cascadinha Obrigado.